Música Santa Catarina é considerada o berço nacional da cultura do alho, que começou na região de Curitibanos, no Planalto Serrano, e fez com que o Estado seguisse até hoje como uma referência em produção e pesquisa nessa área. Com uma produção anual de cerca de 15 mil toneladas, Santa Catarina é atualmente o terceiro maior produtor de alho do país, respondendo por 11% da produção nacional, atrás apenas de Minas Gerais e Goiás. Mas a chegada ao mercado do alho argentino, em quantidades maiores até que o alho chinês, está preocupando os produtores. O deputado Fabiano Dalluz, do Partido dos Trabalhadores, informou na tribuna do parlamento que falou sobre o assunto com o secretário de Estado da Agricultura. Ocorre que o alho argentino entrou a granel, entrou em uma quantidade muito grande e ocupou o mercado catarinense. E agora que o nosso produtor colheu a sua safra, quando foi colocado no mercado, já não tinha mais tanto mercado para receber o produto. Então, em favorecimento do alho argentino, nós acabamos prejudicando o alho catarinense. Hoje o produtor está enfrentando um grande prejuízo com relação a isso, justamente pela dificuldade de colocar o alho catarinense no mercado hoje, em função de já o alho argentino ter tomado a conta do mercado. O que nós precisamos agora? Nós conversamos com o secretário da Agricultura, Valdir Colato, para que ele também intervenha nesta situação. E se precisar, vamos até o governo federal e ver o que precisa fazer, o que é que aconteceu para que o alho argentino entrasse da forma como ele entrou e que acabou prejudicando tanto o nosso produtor.